Muito prazer, sou da Praiana, pequeno príncipe que hoje cai no samba Especial, é o meu lugar, é mais um sonho que eu quero alcançar Muito prazer, sou da Praiana, pequeno príncipe que hoje cai no samba Especial, é o meu lugar, é mais um sonho que eu quero alcançar E eu parei, eu prendei, eu creio, cultivei A bela força é uma morosa, e se acaba em vez de rosa Fui por aí para voar, e encontrar o amor E eu deixei no meu planeta, e viajei feito com o meta Numa odisseia espacial, eu parei, eu parei E avisei um rei sozinho, o professor de um próprio ninho E conhecei seu coração O homem se perdeu, e se perdeu contando em três Lindo gente, nem teve tempo para vê-la Dominados pela missão Os paobás, que eu vi nessa viagem Tanto verde na imagem, que a preguiça desenhou Os paobás, conversando ao tempo O meu dia acabou Os paobás, que eu vi nessa viagem Tanto verde na imagem, que a preguiça desenhou Os paobás, conversando ao tempo O meu dia acabou Novo a imagem Campa e Cate Ontem em Itácei veio lugar Encontrei lá, encontrei lá Na terra, onde ilusão de flor E eu fui buscar a esperança em cada olhar Muito prazer Sou da Praiana Eu quero um príncipe que hoje cai no samba Especial É o meu lugar É mais um sonho que eu quero alcançar Muito prazer Sou da Praiana Eu quero um príncipe que hoje cai no samba Especial É o meu lugar É mais um sonho que eu quero alcançar E eu falei, eu plantei Plantei, cultivei a minha lavourão amorosa Perfumosa Desci a capa em verde e rosa Fui por aí para voar E encontrar Com amor E eu deixei no meu planeta E viajei vendo cometa Uma onde se é espacial Vaguei Eu varguei E avisei o ei sozinho O professor do próprio ninho Enconhecer seu coração O homem se perdeu E se perdeu Voltando estrela Alô, primeira-dama Fizemos paravela Eu te amo Dominados pela ambição Os paobás Que eu vi nessa viagem Tanto verde na imagem E a preguiça desenhou Os paobás Tô crescendo há um tempo Cumprindo o meu lamento O meu dia acabou Os paobás Que eu vi nessa viagem Tanto verde na imagem E a preguiça desenhou Os paobás Que eu vi nessa viagem O meu dia acabou Minha vaidade Minha vaidade Não tem idade nem lugar Encontrei lá Encontrei lá Caderno, Montilho, Zé, Flores Eu vou buscar A esperança em cada olhar Muito prazer Sou da Praiana Vendendo um príncipe Que hoje cai do samba Especial É o meu lugar É mais um sonho Que eu quero alcançar Muito prazer Sou da Praiana Pequeno príncipe Que hoje cai do samba Especial É o meu lugar É mais um sonho Que eu quero alcançar Que eu falei 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 E aí A academia de samba Praiana Entrando na avenida A Praiana Que foi fundada Em 10 de março De 1960 As cores Verde e rosa O símbolo Dois cavalos marinhos Com a letra P E uma coroa O presidente Elmiro Leal O carnavalesco Márcio Josué Soares Diretor de carnaval O Pinha Diretor de harmonia O Robinho Sorriso Intérprete Robinho Sorriso E o enredo O pequeno príncipe Da Praiana E a escola Vem com 17 alas Neste carnaval Aí querendo subir Para o especial Né Sérgio? Olha a cara da Praiana É uma cara renovada Essa imagem Que todos nós Estamos assistindo É uma imagem Incrível Linda A Praiana Já na sua Comissão de frente Vem com o seu Verde e rosa Tradicional E Uma escola Que tem Mestre Estevam Na bateria Uma escola Que tem Vinícius Brito Escrevendo Enredo Que tem A parceria Vinícius Brito Vinícius Marrone Simon Fazendo samba Que tem Laura Que tem Chão Porque essa escola Tem chão Essa escola Tem isto Que nós Muitas vezes Sentimos em várias Escolas de samba Que fala Já no seu Enredo Que é Uma adaptação Ao pequeno Príncipe E que Principalmente Cita A flor Que ela encontra Está na pureza Das crianças Do projeto Verde que Quero rosa Na realidade É uma adaptação Ao pequeno Príncipe Mas homenageando Ao projeto Das crianças Que a Praiana Que a Praiana É um desfile Que promete Porque é uma escola Tradicional Que tem camisa Que tem bandeira E que tem chão Vamos aguardar Robinho Muito bem Já na arrancada Do desfile E essa comissão De frente Tem a cara Da Praiana E você acompanha O início Do desfile Da academia De samba Praiana Aqui no Complexo Cultural Do Porto Seco A Praiana Que está querendo Voltar Ao grupo especial Ela vem fazendo O que já se esperava Da Praiana Que ela fizesse Um carnaval De grupo especial Ela vem Tradicionalmente Trazendo as suas cores No início da escola E ali Quando estava aparecendo A arrancada Aparecia Agora A Robson Sorriso Que eu chamo Carinhosamente De Robboi Que ele é Da comunidade Do Estado Maior Da Restinga Ele é oriundo De lá É nascido E criado Na Restinga E por consequência Também Dentro do Estado Maior É uma pessoa Muito próxima Do Guto Que é mestre De bateria Da Restinga Ele tocou Por muito tempo Na bateria Da Restinga Também faz parte Da harmonia E agora faz A sua carreira Solo Como puxador Dentro da Academia De Samba Praiana Ao lado dele Ali estava Vitória Que é a filha dele Que tem 15 anos De idade Que agora no afastamento Da primeira porta-bandeira Da Priscila Do Estado Maior Da Restinga Ela que veio conduzindo O pavilhão Dessa grande escola Que é o Estado Maior Da Restinga Que teve essa responsabilidade De assumir Esse posto dela Enquanto ela Estava gestante E agora a Priscila Ganhou Nenê Desfilou Com o Chula Que é o mestre Sala da Restinga E ela vem ali Do lado do pai Dando força Para ele trazer A Academia De Samba Praiana E o pessoal Está participando Pelas redes sociais O Gustavo De Novo Hamburgo Disse que está Esperando Ansiosamente O desfile De protegidos Da Princesa Isabel A gente também A gente está esperando Aqui Todo o carnaval Desse grupo intermediário A E o Ayrton Ele está fazendo Uma correção Aqui pra gente Ele está lembrando Que o goleiro Mazaropi Não é mais Secretário de Esportes De Sapucaia do Sul E que atualmente A secretária É a Amali Rubás Que está feita aí A correção Obrigado Ayrton Pela tua colaboração Nessa Nossa cobertura Aqui Da TVE No carnaval 2014 O carnaval Das escolas de samba Do grupo intermediário A Das tribos carnavalescas E amanhã Do grupo de acesso Aí a gente está vendo Quize Uma ala De passo marcado A gente percebe No carnaval de Porto Alegre E no carnaval De todas as escolas De samba Do Brasil inteiro Que muitas alas Participam Com alas De passo marcado Isso é uma Isso de alguma maneira Traz algum colorido Especial para a escola Dificulta de outra maneira Ela é uma tradição Tanto no carnaval Daqui Como em carnavais De vários outros estados Tem escolas de samba Que já tem Alas tradicionais Que vem Que vem trazendo Já esse passo marcado A Tânia Inclusive Que veio ali Junto com os Comanches Que veio conduzindo A comissão de frente Tem já dentro Já teve dentro Tanto de imperadores Do samba Quando em perto Da zona norte Condução de alas De passo marcado Então isso é muito característico Normalmente elas Vêm já trazendo Alguma responsabilidade Dentro de alguma coisa Que o tema enredo traz Então isso é bonito Isso traz um efeito Diferente Especial para dentro Do desfile da escola E a Praena Prossegue Nessa abertura Do seu desfile Aqui na avenida Do complexo cultural Do Porto Seco E vamos escutar Então um pouco mais Do samba Da Praena Especial É o meu lugar É mais um sonho Que eu quero alcançar Muito prazer Vem de jeito Vamos pra aí Vamos pra aí Ana E hoje Tá em samba Amigo É o meu lugar É o meu lugar É mais um sonho Que eu quero alcançar E eu parei Eu parei Eu parei O time Vem a bela Tô tão amorosa E se acaba Ver de rosa Fui por aí Para voar E encontrar O amor Que eu deixei No meu planeta E viajei Feito cometa Numa odisseia espacial Eu varguei Vaguei Eu varguei E avisei o ex-osinho E confessou Do próprio ninho E conhecei seu coração Tá lindo O homem Se perdeu E se perdeu Com tanta estrela Vem teve tempo Para vê-la Dominado Minha missão Os paobás Que eu vi nessa viagem Quando vejo na imagem E a preguiça Descerou Os paobás Começando com o tempo Um minuto eu lamento O meu dia acabou Os paobás Que eu vi nessa viagem Tanto vejo na imagem E a preguiça Descerou Os paobás Começando com o tempo Um minuto eu lamento O meu dia acabou Não tem idade Nem lugar Encontrei Mas encontrei Viva gente Na terra Mão de rosa Tem flor E eu vou buscar A esperança Em cada olhar Muito prazer Sou da praia Pequeno príncipe Que hoje cai no samba Especial É o meu lugar É mais um sonho Que eu quero alcançar Muito prazer Sou da praia Pequeno príncipe Que hoje cai no samba É o meu lugar É o meu lugar É mais um sonho Que eu quero alcançar E eu vou lembrar Música Música